Não foi dessa vez que o Ligeirinho desencantou. Ele que foi o cara do E-Gol no último campeonato paulista, não balançou a rede uma vez sequer na temporada de 2012. O que não quer dizer que ele não tenha tentado, tá? É bom decidir. Liedson arrumou o pé direito! Espetacular! A defesa do Everton! O Nex bateu. Toque de cabeça do Liedson! É, Liedson, a maré não está muito boa para o seu lado, não. Mas quem disse que para participar tem que fazer gol? Acreditem, ele foi decisivo nos dois gols do Corinthians? Fábio Santos levantou, Danilo ajeitou! Olha o gol! O William para o Corinthians! O Liedson deixou a bola passar. Dá uma olhada aí, ó. E o William chegou e encheu o pé, né? O William na direita, ele enfiou a bola para o William. Chegou, tocou para dentro. Liedson bate para o gol. Olha só, para o Ramírez! Gol! Olha só, o Bandeira errou, mas o Ramírez acertou o presentão do de Ludo e Edson. Fiz o gol, mas acho que vale ressaltar o empenho do grupo, dominamos o tanto primeiro como o segundo tempo. Criamos as melhores e mais oportunidades de gols, conseguimos fazer dois gols. Estou feliz também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí